Será mesmo a Argentina o maior rival do futebol brasileiro? Essa é uma discussão interminável. Ao que tudo indica, é mesmo a Argentina. Menos pelo futebol em si e mais pela rivalidade até cultural que existe entre os dois países mais populosos da América do Sul. Porque, na verdade, o grande rival na América do Sul do Brasil deveria ser o Uruguai. Afinal das contas, foi quem derrotou o Brasil na Copa de 50. Na verdade, todas as vezes que o Brasil e o Uruguai jogam aparece o fantasma do Maracanã. Mas a vantagem brasileira sobre os uruguaios é enorme hoje no confronto direto. E não é tão grande. Há um equilíbrio enorme entre brasileiros e argentinos. Nas contas da Argentina, empate. Nas contas do Brasil, duas vitórias a mais para os brasileiros. Mas se a gente ampliar essa discussão, a gente vai ver que talvez o maior rival do futebol brasileiro devesse ser a Alemanha. Porque enfiou sete no Brasil. Mas alguém dirá. É, mas o Brasil ganhou uma decisão de Copa do Mundo contra a Alemanha. E foram as únicas duas vezes que jogaram em Copas do Mundo. Bom, mas e a França? A França, o Brasil ganhou dela em 58 por 5 a 2. E nunca mais conseguiu se dar bem com a França em Copas do Mundo. Mas a França, a Alemanha, não estão na América do Sul, como você bem sabe. E a conversa aqui é sobre rivais no continente. E não há dúvida que no continente é a Argentina. Até porque o Galvão Bueno punhou aquela frase. Ganhar é sempre bom, mas ganhar da Argentina é muito mais gostoso. Cada um com as suas idiosincrasias, cada um com as suas preferências. Eu, particularmente, não tenho nada contra a Argentina. Muito ao contrário. Adoro o tango, adoro a literatura argentina. Acho o cinema argentino uma coisa extraordinária. E tenho muita simpatia pelo povo argentino, assim como pela magnífica cidade de Buenos Aires. Mas estabeleceu-se essa questão entre nós e os irmãos. O futebol acaba sendo um palco disso. A tal ponto que houve um jogo em que o Túlio fez um gol de mão contra a Argentina. E o juiz validou. O gênio de Luiz Fernando Veríssimo cunhou a seguinte frase. Eu acho melhor que a do Galvão. Gol de mão contra a Argentina é ombro. E o que eu acho melhor que a Argentina é o que eu acho melhor que a Argentina é o que eu acho melhor que a Argentina é o que eu acho melhor que a Argentina é o que eu acho melhor que a Argentina é o que eu acho melhor que a Argentina é o que eu acho melhor que a Argentina é o que eu acho melhor que a Argentina é o que eu acho melhor que a Argentina é o que eu acho melhor que a Argentina é o que eu acho melhor que a Argentina é o que eu acho melhor que a Argentina é o que eu acho melhor que a Argentina é o que eu acho melhor que a Argentina é o que eu acho melhor que a Argentina é o que eu acho melhor que a Argentina é o que eu acho melhor que a Argentina é o que eu acho melhor que a Argentina é o que eu acho melhor que a Argentina é o que eu acho melhor que a Argentina é o que eu acho melhor que a Argentina é o que eu acho melhor que a Argentina é o que eu acho melhor que a Argentina é o que eu acho melhor que a Argentina é o que eu acho Obrigado.